A CIDADE NO BRASIL 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 em aquelas aubes ação mais além mais além em aquelas aubes ação depois da batalha em aquelas aubes ação e foi meu reino e foi meu reino todos os dias aleluia e foi meu reino e foi meu reino todos os dias aleluia e foi meu reino e foi meu reino todos os dias Oh, aleluia, Cristo é meu rei, Cristo é meu rei, Oh, todos os dias, Cristo é meu rei, Oh, aleluia, Cristo é meu rei, Cristo é meu rei, Oh, todos os dias, Cristo é meu rei, E aleluia, 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 alelu Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Amém 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 E vira a Satanása que venho yo Jesus Jesus E vira a Satanása que venho Jesus Jesus É todo como Isê É todo como Isê É todo como Cabe É todo como Ería A vida 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 Eu te vengo a derrotar E mira Satanás, aqui vengo eu Eu te vengo a derrotar E mira Satanás, aqui vengo eu Eu te vengo a derrotar E 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 eu te vengo a derrotar Eu te vengo a derrotar E eu te vengo a derrotar E eu te vengo a derrotar E eu te vengo a derrotar Conocê-sô-vivo, 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 Conocê Conor Cristo vivo. Conor Cristo vivo. É quem seu bravo da carne. Conor Cristo vivo. Conor Cristo vivo. É quem seu brava da carne. Conor Cristo vivo, conor Cristo vivo. Conor Cristo vivo. Aleluia! Díaz-lo, díaz! Conor Cristo vivo. E, Senhor, adívalo! Con un texto vivo, con un texto vivo, com um texto vivo, já que é um tempo de votar Con un texto vivo, com um texto vivo Con un 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 texto vivo Yo te vengo a derrotar Yo te vengo a derrotar Obrigado.